Oi amigos que seguem a nossa página Imóveis Paraguai no Instagram Lucas Gavião, parceiro, mano, irmão, meu chapa Apartamento de luxo, dois quartos, alto padrão, todo mobiliado Com lavado, social, dois banheiros Vai ser entregue todo mobiliado Lucas Olha, sigam aí a página, viu? Imóveis Paraguai Que a página vai bombar com os melhores imóveis do Paraguai Estamos aqui, uma referência agora em imóveis para estudantes Dando uma assessoria para aquelas famílias exigentes Que querem trazer seus filhos para cá E temos aqui um espaço gourmet Muito bacana, uma varanda muito linda Uma ilha, temos a ilha lá dentro E aqui tem um espaço externo de espaço gourmet Para quem gosta de fazer um churrasco, uma vista muito bonita Vai ser entregue todo mobiliado Com segurança, piscina, estacionamento Área de lazer para eventos lá em cima E o melhor, gente, perto da OCP Então deixa esse like, compartilha o vídeo Segue aí nossa página aí no Instagram Imóveis Paraguai Com Y E não deixa, por favor, de seguir o nosso canal Nós em Foz E o Instagram Hablas comigo Parceiro É nós em Foz Conto com vocês, hein? Segue o canal e chama a gente via o WhatsApp Tá na bio Dos imóveis Quem quiser alugar um imóvel desse com a gente É só entrar em contato com A página também do Instagram E pegar lá na bio O contato no direct Manda o direct lá na página Dicas Imóveis Paraguai Que você consegue tudo E quem quiser falar comigo diretamente Mais 5545998287646 E venha para o Paraguai você também Venha fazer medicina Num país que lhe dá a oportunidade Salute os irmãos Paraguai E vamos que vamos